Será que é preciso colocar um limite na internet, criar um regramento na internet? A coisa avançou, a coisa tá demais, tá exagerada com relação à difamação, com relação a mentiras, a ofensas. Tivemos na semana passada, questão de 10 dias, o Wikipedia, que pra quem não sabe, é uma enciclopédia aberta. O que é uma enciclopédia aberta? O cidadão vai lá, escreve qualquer coisa sobre qualquer fato. Então ele inventa lá a Segunda Guerra Mundial e pode dizer o seguinte, Adolf Hitler foi uma figura extraordinária, que modificou a geopolítica internacional. Ele pode, a Wikipedia permite esse tipo de coisa. Na semana passada, o que aconteceu? Entraram na biografia da Miriam Leitão e do Carlos Alberto Saneberg e colocaram lá um monte de bobagem, opiniões que não são deles, enfim, difamações, né? Aditivaram também a biografia dos dois. Temos aí agora um aplicativo de celular, que é o Secret, que permite a mensagem e o compartilhamento de forma anônima pelas redes sociais. Pra tratar deste assunto, está aqui conosco o advogado José Vitor Lopes e Silva, que é presidente da Comissão Estadual de Direito Digital na OAB. Doutor José Vitor, obrigado pela sua atenção aqui conosco. Lhe pergunto o seguinte, é preciso impor limites? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, ouvintes. Sim, é necessário ter limites, mas acima de tudo é preciso ter regra. O marco civil da internet veio pra auxiliar nesse ponto, estabeleceu muitas regras, pôs um ponto final na discussão sobre guarda da informação e acesso à informação. Mas nós precisamos observar que limites devem ser impostos. E eles já existem, como a questão do anonimato. A Constituição Federal, ela impede ou veda que qualquer pessoa exprima pensamentos ou suas opiniões sem se identificar. O aplicativo Secret foi construído justamente para dificultar ou impedir a identificação de quem comunica. Tá, mas eu quero saber o seguinte, aí com esse compartilhamento, com essa interligação, com a internet nós vivemos naquilo que o John Lennon pregava e dizia, quem sabe um dia viveremos nessa aldeia global com paz e tal. Só que, cidadão ali, compartilha uma imagem aqui, está no Paquistão em 30 segundos? Sim, a internet não respeita barreiras geográficas. Então, uma vez que você publique uma imagem de uma pessoa, menor ou maior, não importa, alguma informação falsa ou que cause prejuízo ao outro, essa informação tem uma capacidade de viralização de acordo com a rede social ou o aplicativo que é utilizado. Tá, mas deixa eu entender o seguinte. Então, se cria um aplicativo e esse Secret aqui, ele é a invenção americana? Ele é um aplicativo mobile para utilizar em dispositivos como Android e iOS. Tá, mas muda, por exemplo, se a invenção, se foi feito lá nos Estados Unidos, o cidadão compra aqui e tal, quer dizer, ele não é permitido, não é permitida a utilização dele no Brasil, por exemplo? Muda um pouco porque o aplicativo não tem representação no Brasil. Um paralelo que se pode traçar é o caso do Wordpress. Alguns anos atrás, o Wordpress teve o acesso vedado por uma decisão judicial. Uma informação foi publicada num blog hospedado no endereço wordpress.com. Sim. A empresa Wordpress não dispunha de representantes no Brasil. Para que a determinação do juiz fosse eficaz, foi bloqueado todo o Wordpress. Do Brasil. Exatamente, a fim de impedir o acesso àquela informação. Ato contínuo, o Wordpress veio ao Brasil, constituiu uma representação, cumpriu a ordem naquele particular de inviabilizar o acesso a um determinado conteúdo e todo o site foi liberado, todo o acesso. O Secret deve ir pelo mesmo caminho e, na minha opinião, quem deve dar essa decisão é a justiça eleitoral. Eleitoral? Uma vez porque a justiça estadual já está analisando casos semelhantes ao do Wordpress, com a dificuldade de fazer comunicar ou citar a empresa, porque ela não é nacional ou não tem representação aqui, mas até o momento não deu qualquer decisão de retirada do ar desses aplicativos. Já que estamos no período eleitoral e os prazos eleitorais são muito curtos, a justiça eleitoral é muito forte ao reprimir a utilização indevida da internet de qualquer forma de comunicação, a minha opinião pessoal é que um fato que venha a acontecer e que faça menção à propaganda, à comunicação eleitoral, terá uma decisão antes mesmo da justiça estadual dos processos que já tramitam. Pela sua característica de agilidade. A propaganda eleitoral digital está liberada? Está liberada, sim. Sem ofensa. Sem ofensa. A gente está falando da ofensiva, né? Exatamente, esse é o ponto. Uma vez que o secret utiliza-se de anonimato para comunicar, e uma ofensa a um candidato, uma propaganda paga, positiva ou depreciativa, pode vir sim, os candidatos podem levar isso ao conhecimento do judiciário eleitoral. Tá, mas vamos esquecer a questão eleitoral. Vamos falar aqui de pedofilia, de imagens sexuais, de ofensas, de bullying. Então, como buscar que o secret tire esse conteúdo do ar? Sim. Existem duas formas. A forma direta... Vamos fazer o seguinte, o senhor explica daqui a pouco, depois do repórter CBN. Obrigado. Obrigado.